Olá pra todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom, hoje vamos continuar aqui com o New Super Mario Bros. e Darkness Castle. Vamos lá então, a música do New Super Mario Bros. aqui. Acho que no castelo tinha uma música assim. Não, não tinha não. O castelo da escuridão. Do lado negro da força. Ah, pelo amor de Deus. Não se perde o rumelo assim. Vou até voltar aqui. Esqueci de ativar o re-mind. Eu sou burro. Então não tem como revoltar da morte ridícula. Aqui é um negócio que tampa a passagem. Ah, esses blocos estilo Mega Man no Mario é uma desgraça. Porque Mario é mais difícil de você, parece calculado aqui no Mega Man. Porque no Mario você tem vários tipos de pulo que você pode dar. Ae. Parece que tem um pulo alto que você pode sair correndo. Ou segurar o botão por mais pouquinho tempo assim. No Mega Man o pulo dele é bem mais simples. A mecânica do Mario praticamente está no pulo dele. Ah, esse aqui vai pra cima, miserável. Tá me enganando aí. Vai. Não, oxe. De onde que tá vindo essa desgraça, velho? Não tô nem sabendo. Isso aqui é... Ah, esse do agulho paralisa, velho. Esse ferrado, Womp. Não curto o Womp que paralisa, não, velho. Acho roubado demais. Ah, peraí. Eu fiz errado. Tem que pegar isso aqui e depois pegar aqui, ó. Certo. Save State ajuda pra caramba, né? Ajuda... Ajuda jogador ruim a jogar jogo. Que nem eu. Mas, enfim. Não vou reclamar de Save State, não. Tô falando que ele é bom. Se falar que é escuro aqui é verdade, velho. Tô enxergando é nada, velho. Tinha mais chance de enxergar alguma coisa se eu apagasse a luz do meu quarto aqui. Peraí. Tô ficando... É cego mesmo. Não, miserável. Não consigo enxergar direito. Na gravação vai ficar mais escuro ainda, provavelmente. Não, uou, uou, uou. Seu retardadão. Uou. Ah. Desgraça. Vai. Puta vida, Mike vive. Olha esse Chucky aí, sai fora. Pelo menos não é o cara do Kibe, né? O Chucky do Kibe é um lixo. Ele não tá aparecendo por aqui não, velho. O bicho tá que nem o Super Mario... Tá que nem... Os ninjas lá, tá que nem o Ninja do Super Mario Bros. 2, né? Não sei se ele era assim também no Super Mario Bros. Se não me engano ele era todo preto. Voltando aqui. Castelo normal. Quem que... É, quem que é o boss desse negócio, né? Eu tava me perguntando quem que era o boss das últimas vezes. Quem que é o boss disso aqui, velho? Quem que deve ser o boss disso aqui, velho? Quem é? Você de novo? Aff... Vou des... Vou desinstalar esse jogo aqui. Vou deletar esse jogo. Muito sem criatividade. Mentira, né? Ah, mas ela tá com a mecânica diferente esse médico aqui, velho. Tá com a mecânica da escuridão, velho. Ó, que miserável. Daqui a pouco não vai ter como enxergar a tela. Ô, miserável. Dá uma trégua aí. Aff... Para! Miserável. Ae, porra. Agora eu começo a piscar que nem uma demência esse negócio aqui, né? Ô, caramba. O Kiko na cabeça desse bicho aí. Esse chapéu dele aí. Tinha que arrancar o chapéu dele no meio do caminho. E ficar protegendo a cabeça dele. Quando ele toma dano, ele... Quando ele toma dano, ele fica imortal, né? Miserável. Vai! Morre logo! Ae, pronto! Que dificuldade pra morrer. Tá aí completado o Mad Koopa. O Mad Koopa, o Kamek, na verdade, né? Sei lá, dane-se. Agora... Vamos subir pra onde? Pro espaço? É pro espaço mesmo, olha só. Bacana. Mundo 11 é espaço. E lá tá a ilha flutuante do Bowser, né? Que é o mundo de fogo. Bom, pelo menos é mais criativo ter uma ilha flutuante de fogo do que só ter uma ilha no... do que ter uma ilha da terra de vulcão. Mas enfim. Vamos continuar, né? Space World 11 do 1. Asteroid Zone. Ah, música aqui do... daqui... daqui Tules. Ah, e tem mecânica de espaço aqui, né? É o pulo... Sai voando, né? É, eu pulo alto pra caramba aqui, velho. E esse remix tá legal, velho. Remix não... Arranjo... Não sei como é que falo. Não manjo desse... desse esquema de musical não não. Caraaaaah, filhão! Que que foi isso, velho? Quase perdi a visão agora. Olha isso aí. Negócio pisca mais que qualquer coisa, velho. Que isso, velho. Negócio pisca pra caramba, velho. Mostra eu... piscando... pra caramba, velho. Eu tô no espaço, eu tô no arco-íris, velho. O grito que piscou aqui, parece que eu tô mais no arco-íris mesmo. Entrei dentro do arco-íris. Caramba, bicho. Mas esse aí piscou pra caramba, velho. Já sabem, né? Se tiverem epilepsia, já sabem. Avisem aquele pessoal que tem epilepsia pra não assistir esse vídeo. Se tiverem epilepsia, não assistam não. Apesar que já é tarde demais pra falar isso. Puta vida, Mike vive, velho. Quem vai ficar com epilepsia é só eu nessa pora. Nossa, velho. Caraca, o jogo vai explodir. Não, eu tive que voltar aqui, velho. Salva aqui pra não precisar voltar, velho. Meu Deus. Para! Sai logo desse lugar aqui, velho. Sai! Sai! Vai, sai daqui. Se ocupa vagabundo, lixo. Odeio você, puta vida. Mike vive, desgraçado. Sai do meu caminho. Aí! Caralho! Tá aí, velho. Nossa senhora! Quase fiquei cego agora, bicho. Quase perdi a visão. Vamos na 11 do 2 aqui. Depois eu procuro pra ter secreto. Aquela desgraça, velho. Meu Deus do céu. Nave espacial. Porque, né? Negócio... Espacial. Nave espacionável aqui. Nave espacionável, né? Caramba. Sem falar bem. Nave espacial aqui. Aí você pula pra fora também, cê é louco. Isso aqui imitando um pouco o Super Mario Land 1, né? Nossa, pena que o bicho aqui não... O desgraçado do Mario dentro desse negócio é mais devagar que qualquer coisa, velho. Epa! E aí, Hammer Bro, a suicida. Se pelo menos ele fosse mais rápido dentro dessa nave aqui... Sendo que não, né? Vou acessar o sofrimento mesmo, é isso aí. Mas é legal essa mecânica de nave não, assim... Ter... Negócio inovador aqui, quer dizer... Legal não é tão legal assim, mas é tipo... É legal a variedade. Caramba. Vamos lá. Se eu me engano, nos ex-net não piscava tanto assim, não, velho. Negócio. Eu quase fiquei cego naquela fase ali, velho. Na fase anterior. Eu fiquei... Quase... Caraca, velho. Negócio piscou demais, bicho. Piscou demais. Piscou demais. O problema é que eu vou fazer. O problema é que eu vou fazer essas fases aqui, que ela é lerda, né? Não é essas fases aqui. Eu vou fazer essas fases aqui. Eu vou fazer essas fases aqui, elas são devagar mesmo. Pelo menos dá pra matar qualquer coisa. Esse negócio aqui é o míssel da destruição, né? Encostou, o cara desapareceu do universo. Pode ser Chucky, pode ser qualquer coisa. Esse míssel aqui é bom mesmo. Ele não causa explosão, ele só... Ele só desaparece com a pessoa do universo, né? E a prova que o Mario pode respirar. No espaço. É essa aí, velho. Não precisava nem de uma nave. Mas enfim, né? Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui. É isso aí. Falou e fui. E aí